Sim, não sei... Aí, come, viu? Sei. Quer um? Olha, ele tacou o rei, e acabou. O que que tem? Bom dia, família! Bom dia! Vocês acham muito que eu faço o dia forte? É. Agora eu vou ter que ficar assim, ó. Tá bom, desculpa. Olha, ele mexeu com o peito. Vamos lá com o peito. Bora, amor, vamos sair. R$10,00, chamar não? R$10,00, quando ela levantou. Ah, Elivaldo, a gente vai dobrar para o peito, o peito é esse. Elivaldo. Você ouviu? A mulher do William. Ai, tem um professor novo ali para o estado. É. O Fabiano, dizem que ele é um ótimo professor. Ele é novo, né? Não gosto dele, não. Tu já conhece ele? Não. Porque o professor é... Quando é que você vai aprender que o professor não é para a gente gostar dele, para a gente aprender com ele, entendeu? Tá mais difícil, porque eu não aprendi e eu não gostei. Por isso que eu já repeti esse ano. E você que ficou de recuperação? Passei. Passei. É o bicho feio. Não sei, não deram o resultado. Tá, repeti. Não sei, não deram o resultado. É o bicho feio. Calma a boca. Eu paro de aqui amanhã, a gente duvidava. Ok, repitamos. Feito sim. Morra que não. Para. Calma. Não, porque aí, pô. Só um pouquinho. Eu não disse que ele queria do miújo. Ai, ai, ai. Bora, quer avisar o copapos? Bora. Não, eu comi Rafa é hora, Rafa. Não, mas Rafa é aqui mesmo. Quer a minha roupa fria ou tá? Tá. Eu não comi no miújo na hora dessa. E tu pediu um minuto aí, não dá. Não, não dá. É o que eu quero. Pegou mais a coxinha, não, Rafa. Pegou mais a coxinha, não, Rafa. Pegou mais a coxinha, não. Pegou mais a coxinha, não, Rafa. Ele, oi, oi. O Kevin. É... Dononi, Rafa é ele? Sim, sim. É o Dononi. É o Dononi. É o Dononi, não. É o Dononi, não. Acho que você bateu o pé, irmão. Eu tô precisando do pé dele, não. Eu vou ouvir agora. Deixa eu ouvir. Não. Não, mas o que eu passei agora? Fizão, né? Rafa é, choveu um pouquinho agora de manhã. Não, fica. Mãe, olha aí, mãe. Mãe, essa é a nossa atual cachorrinha. Cadê? Tá cheia, tá? Vou ficar lá, olha. Porra, isso, né? Tá, tá um açude, ó. Cadê? 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 Então vamos usar uma velha. Aqui,ason. Deixa tu falar. Vai ser um jacaré e... Tá criança, morra aqui. Beiai, ai, ai. Ugh. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Obrigado.